Você já pensou em ser uma pessoa proativa? Já pensou em organizar mais suas finanças, tanto no profissional como na sua vida pessoal? Então, seja bom de orelha! O livro hoje é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Isso mesmo, escrito por Stephen Colvin. Este é o título mais vendido, tanto em publicações como em audiolivro. Isso mesmo, pessoal. A gente está falando do livro que vai te ajudar, vai te caminhar para que seja uma pessoa extremamente ativa nos seus negócios, na sua vida profissional, te ajudar a sair daquela situação difícil que você vem há anos tentando, hein? Pagar suas dívidas, economizar e planejar um futuro para você e para toda a sua família. A vida está mais complexa, mais estressante e exige mais de nós. Fizemos a transição da era industrial para a era da informação profissional, do conhecimento, com todas as suas profundas consequências. Enfrentamos desafios e problemas na vida pessoal, na família e nas empresas onde trabalhamos, inimagináveis há uma ou duas décadas. Esses desafios não são apenas de uma nova ordem de magnitude, eles são de um tipo completamente diferente. Essas mudanças radicais na sociedade e as modificações retumbantes no mercado global digitalizado dão origem a uma pergunta muito importante que me fazem com relativa frequência. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes ainda são relevantes hoje? A minha resposta é a seguinte. Quanto maior a mudança e quanto mais difíceis os desafios, mais relevantes tornam-se os hábitos. O motivo é que os nossos problemas e a dor são universais e estão aumentando. E as soluções dos problemas se baseiam e sempre se basearão em princípios universais, atemporais e óbvios por si mesmos, comuns a toda a sociedade duradoura e próspera ao longo da história. O interessante do audiolivro é você começar a praticar. Você escuta todo dia, um pedacinho aqui, um pouquinho ali e você vai praticando juntamente com as ideias do livro e também com a narração de Márcio Simão, a forma mais produtiva para que você absorva e seja uma pessoa líder nos negócios. Esse livro já vendeu mais de 30 milhões de cópias. É o audiolivro com mais acessos aqui na Toca Livros. É o grande best-seller que é indicado por CEOs, empresários, administradores, pessoas de gestões e negócios. É o livro mais influenciador de acordo com várias revistas que falam de negócios e de revistas executivas. E é uma produção exclusiva da Toca Livros. Pessoal, o que é interessante ouvir esse audiolivro? Imagina você preso no trânsito, imagina você tendo que ir na academia, imagina você dando seus passeios por aí, levando seu cachorro para passear e tendo que treinar toda hora, todo momento, sobre as tarefas que esse livro propõe a você ser uma pessoa melhor e proativa. Então, não tem como você ficar em casa, nessa vida corrida da gente e concentrar direto no livro. E o audiolivro vai proporcionar isso e vai te ajudar com um exercício constante e diário. O que você poderia fazer e não está fazendo no momento que, se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva em sua vida pessoal? Pergunta 2. O que em sua vida profissional ou empresarial teria o mesmo efeito? O hábito 1 diz, você é o Criador, você está no comando. Ele se baseia nos quatro dons exclusivamente humanos, a imaginação, a consciência, a vontade independente e, em particular, a autoconsciência. Ele lhe dá o poder de dizer, esta é uma receita errada, que me ensinaram desde a infância em meu espelho social. Não gosto do roteiro ineficaz, eu posso mudar. Se você quer melhorar de vida e ser uma pessoa mais proativa, é necessário praticar esse exercício e a Toca Livros vai te ajudar. Basta apenas baixar o aplicativo, acessar sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ter uma aula exclusiva feita para você sobre negócios e gestões empresariais. E fica a minha dica, escute e ir ao trabalho, você vai estar mais preparado para reuniões, aquela apresentação, daquele negócio. Gente, agora cabe a você. Você que escutou ou já leu os sete hábitos, conta aqui pra gente, aqui embaixo, qual foi o momento que esse título te ajudou mais na sua vida, tanto profissional como pessoal. Passa esse exemplo para mais pessoas, ajudando a todos, sendo pessoas mais proativas e realizadas na sua vida profissional. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, bata na sineta que a Toca Livros vai levar até você mais informações para ser uma pessoa proativa. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos. Até a próxima história. Toca Livros, contando histórias para todos.